Nesse vídeo, nós vamos tentar entender o que pode trazer o fim da aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade pago pelo INSS. Então, para você entender melhor, vou pedir para você me acompanhar até o final do vídeo, mas, por favor, não se esqueçam de ajudar outras pessoas que talvez estejam nessa situação. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias, um canal informativo. Eu sou o Osia Júnior, que tento compartilhar nesse canal um pouquinho da minha experiência, caminhando aqui para 17 anos, prestando serviços, ajudando advogados aqui no interior paulista, trabalhando com INSS. Hoje é uma sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. E se você quer ficar informado, aproveita essa oportunidade, já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ainda, é claro. Ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, dicas, principalmente fica por dentro das explicações que eu costumo trazer todos os dias das matérias que eu publico, para tentar ajudar as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado a todos que são inscritos, quase um milhão de pessoas. E muito obrigado também às pessoas que comentam, respondem as dúvidas aqui do canal. Deixe o seu comentário para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Acontece que a aposentadoria por invalidez, ela só pode acabar, ela só pode cessar quando a capacidade para o trabalho for recuperada, ainda que parcialmente. E é aqui que você começa a entender o motivo desse vídeo. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho de pesquisa, esse trabalho informativo. Nos casos em que o segurado do INSS for declarado que tem condições de trabalhar em algo que seja diferente daquilo que fazia antes de ter a sua doença ou acidente que levou a receber uma aposentadoria por invalidez, mas isso vai depender de um programa de reabilitação profissional. A aposentadoria deve ser mantida até a conclusão desse programa. Se você quiser que eu fale mais sobre a reabilitação profissional, deixe aqui nos comentários. Aqui nós começamos a entender essa situação de quando você pode perder a sua aposentadoria por invalidez. O que acontece na maioria das vezes? Antes de eu continuar o vídeo, vou deixar aqui uma dica importantíssima. As pessoas começam a receber o benefício por incapacidade do INSS e acabam ficando acomodadas. Elas não buscam mais tratamento. E se de repente caem em uma revisão, em um pente fino, essas pessoas perdem os benefícios, mesmo que estão incapacitadas para o trabalho, porque simplesmente elas não estão mais fazendo o tratamento, o que leva a acreditar que essa pessoa já tem condições de retornar à sua atividade de trabalho. Então mantenha sempre o seu tratamento em dia. Mantenha a sua documentação em dia. Só para a gente continuar aqui, que eu vou trazer para vocês essa matéria, você vai ouvir um nome aqui que futuramente vai ser muito ouvido, que é a Turma Regional de Uniformização. Eu vou explicar para vocês. É uma tese que foi fixada na Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais da 4ª Região, lá no sul do país, após um pedido de uniformização regional de interpretação da lei interposta por um homem, um homem aí de 55 anos, que pretendia ter reestabelecido o seu benefício de aposentadoria por invalidez. Eu vou explicar. Todas as vezes que você procura a justiça repetitivamente, ou seja, várias pessoas procuram a justiça por um mesmo motivo, no caso aqui, várias pessoas procuram a justiça porque querem ter o seu benefício de aposentadoria por invalidez que foi cortado pelo INSS, eles começam a uniformizar essas decisões da justiça, criando o que eles chamam de jurisprudência. Não é uma lei, mas tem força de lei. É uma decisão que vai valer para todo mundo. Vai ser uniformizada. Então, portanto, nesse exemplo que eu vou trazer para vocês dessa matéria, um homem de 55 anos foi para a justiça para pedir de volta a aposentadoria por invalidez que o INSS cortou e isso acabou gerando uma nova decisão. O benefício da pessoa que nós estamos trazendo como exemplo aqui havia sido cancelado em 2018. Esse homem de 55 anos mora no estado de Santa Catarina e ele ajuizou uma ação, entrou contra o INSS na justiça alegando que os seus problemas de saúde que o incapacitam para a sua atividade de trabalho, para a sua atividade profissional, esses problemas de saúde pioraram, eles se agravaram e ele tem esses problemas há quase 20 anos. Então, essa foi a alegação. O INSS cortou o benefício desse homem de 55 anos que tem problemas aí que impede ele de trabalhar há 20 anos. Daí veio uma surpresa dentro do laudo pericial, da perícia médica, que confirmou que realmente essa pessoa está incapaz para o trabalho. Eu vou explicar para vocês melhor qual a surpresa. O laudo pericial indicou que o autor era permanentemente incapaz. O que significa isso? Que realmente, pelo resto da sua vida, ele seria incapaz de exercer a sua atividade de trabalho habitual. A atividade de trabalho que ele costumava realizar. O que significa que ele não tem condições de trabalhar. Mas, acontece o seguinte, esse mesmo laudo, esse mesmo perito médico que fez essa perícia, ele ressaltou, deu um destaque no seguinte, que esse senhor de 55 anos, pelo resto da sua vida, não poderia mais trabalhar na atividade que realizava antes do acidente ou da doença, mas que ele poderia ser readaptado para outras funções. Vou dar um exemplo triste aqui. Um exemplo que tem dentro da família aqui, no caso da minha esposa. Ela tem um tio que não tem uma perna, perdeu em um acidente de trabalho, mas ele trabalha hoje, ele dirige, anda de moto, enfim, você começa a entender essa situação. E o pior não é isso. Quando você entra na justiça pedindo um direito, a justiça vai, sim, ajudar você. Mas se houver algo que for identificado dentro desse processo, que pode ajudar outras pessoas, vai ser utilizado em outros processos. Mas se houver algo que possa também tirar o direito dessas pessoas, também vai ser utilizado em outros processos. É o que eles chamam de uniformização. Por que a uniformização? Eles querem pegar essas decisões, e no futuro eles vão levar essas decisões para dentro do INSS. Para quê? Para que você não procure mais a justiça. Dessa forma, o INSS já vai decidir, e você não vai precisar mais procurar a justiça. Por que o interesse do governo em uniformizar as decisões administrativas dentro do INSS? Porque todo mundo que entra na justiça, a grande maioria que realmente tem a documentação, ganha. Então vamos lá. A primeira vara federal de Brusque, em Santa Catarina, ajuizou o cancelamento definitivo da aposentadoria por invalidez, mas determinou que o INSS concedesse um benefício para essa pessoa, ou seja, a pessoa não ia ficar sem receber, a pessoa ia começar a receber um benefício de auxílio-doença até a data em que fosse reabilitada a uma nova função. O segurado não aceitou essa decisão, e o advogado recorreu na segunda turma recursal de Santa Catarina, que manteve a sentença, que disse que a pessoa ia ter o benefício de aposentadoria cortado, ia ser substituído por um auxílio-doença, iria passar por um processo de readaptação até poder voltar a trabalhar e o INSS ia cancelar o processo. É o fim da aposentadoria por invalidez. Vamos mais. Em incidente regional de uniformização da jurisprudência interposta pelo tribunal, o homem alegou que a decisão contraria o entendimento da primeira turma recursal do Rio Grande do Sul, que mantém a aposentadoria por invalidez em casos semelhantes. Olhe o recurso desse cidadão, que perigoso. Ele diz, ele tem o direito, o advogado dele, de fazer o recurso, alegando que em outro caso semelhantes a esse, outras pessoas que também entraram na justiça pedindo para voltar a pagar a aposentadoria, as pessoas estão recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez. Isso aqui pode voltar contra aquelas pessoas, fazendo com que o INSS resolva fazer, por exemplo, um pente fino, uma ação de revisão para cortar milhões de brasileiros que recebem a aposentadoria por invalidez, porque esse processo diz que em casos semelhantes as pessoas estão recebendo. Olhe o perigo de fazer algo contrário. A juíza, relatora nesse caso, confirmou os entendimentos que teriam sentidos opostos. Ou seja, as pessoas que recebem é porque houve o entendimento que aquelas pessoas estão inválidas. E no caso desse cidadão, vai ser suspenso porque houve o entendimento que ele também está inválido, mas apenas para a profissão que realizava e que ele pode se reabilitar para outra profissão. Vamos ver o que diz a juíza. No final do vídeo, se forem termos palavras difíceis, eu vou tentar explicar melhor. Esse colegiado já firmou posicionamento quanto à impossibilidade de cessão da aposentadoria por invalidez ao argumento de que deve ser pago enquanto persistir a incapacidade, fixando a tese no sentido da aposentadoria por invalidez, uma vez concedida, só pode ser cessada, havendo a recuperação da capacidade laboral, ainda que parcial. Foi o destaque, então, portanto, da juíza. Foi determinada a devolução dos autos à turma recursal de origem para a análise da situação concreta e a adequação da decisão, informação da assessoria do TRF4. O que aconteceu aqui? A juíza afirmou que ninguém está tirando o benefício da pessoa que entrou na justiça, que o benefício não pode acabar, mas que assim que ele for reabilitado, essa pessoa tem que voltar à atividade de trabalho, seria o fim da aposentadoria por invalidez. Então, tem que se tomar muito cuidado. Outros motivos aqui, então, portanto, nós vimos aqui, o segurado deve receber a aposentadoria por invalidez até se readequar à função. Como eu disse, as pessoas que recebem aposentadoria por invalidez devem ficar com sua documentação em dia. As pessoas, muitas das vezes, perdem os seus benefícios porque começam a receber uma aposentadoria por invalidez e se sentem confortáveis a ponto de não procurar mais um tratamento médico. Se sentem tranquilas, acreditando que vão receber esse benefício pelo resto de suas vidas. Isso não é uma verdade. As pessoas devem continuar realizando o seu tratamento médico para, se por ventura, se por acaso o INSS resolver chamar essa pessoa para uma reavaliação, o que está previsto em lei lá dos anos 90, não é nada que foi criado agora, essa pessoa é obrigada a passar por uma reavaliação, por uma nova perícia. Então, mantenha a sua documentação em dia. Além disso, a justiça considera outros fatores para que a pessoa receba a aposentadoria por invalidez e não só a profissão. A aposentadoria por invalidez do INSS pode ser paga ao trabalhador considerando vários fatores que vão além do grau de incapacidade gerado por sua doença ou acidente, pois também podem ser considerados a idade, a profissão, a escolaridade e outras condições sociais e econômicas que impeçam o cidadão de ser reabilitado e de exercer a sua atividade profissional. Esse é o entendimento mais comum adotado pela justiça que orientou uma nova decisão da décima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao avaliar o caso de uma empregada doméstica, um outro exemplo aqui, no interior de São Paulo, por unanimidade, ou seja, todos tiveram a mesma ideia de garantir a essa empregada doméstica que entrou na justiça contra o INSS de que ela tenha o benefício que havia sido negado, que o INSS negou administrativamente. Para pedir o benefício lá no INSS, essa segurada que é uma empregada doméstica apresentou à perícia provas de cirurgia de deslocamento de retina, além de hérnia de disco lombar, fibromialgia, depressão e asma. Antes de eu continuar, é uma coisa que todo mundo deve evitar. Procura sempre levar apenas o problema que lhe causa incapacidade. Quando você leva vários problemas, apesar de você ter um problema que você não pode mais trabalhar, o INSS tem a tendência de negar quando tem muita coisa assim. Vamos lá, continuando aqui. O laudo pericial dentro do INSS considerou, porém, que as doenças não geram incapacidade total para o resto da vida e permanente para o trabalho. Na prática, isso quer dizer que a perícia considerou que os problemas de saúde dessa empregada doméstica que foi lá no INSS pedir uma perícia não impediam ela de exercer a sua profissão, que não exigia, no caso, muito esforço físico. A relatora do processo na Justiça, uma desembargadora federal, considerou, porém, que seria necessário avaliar o conjunto das dificuldades enfrentadas por essa trabalhadora. Para essa desembargadora, as condições pessoais, como a idade, grau de instrução, natureza da profissão, anulam as chances de retorno ao mercado de trabalho. Não havendo de falar em possibilidade de reabilitação profissional, a incapacidade revela-se total e definitiva, é o que afirma essa desembargadora lá no recurso, no Tribunal de Justiça. Para o advogado e, no caso aqui, consultor previdenciário, que nessa matéria deu o seu parecer, o nome dele é Romulo Saraiva, um dos motivos para a divergência entre as posições da Justiça e do INSS administrativamente é a falta de atualização das leis, a falta de atualização da legislação que trata aí dos benefícios. Daí a questão da uniformização, para que todos tenham a mesma ideia. Os critérios socioeconômicos não estão representados na Lei nº 8.213, de 1991, mas sim na súmula 47 do Tribunal Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em precedentes julgados, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, é o que afirma aqui o Saraiva, advogado previdenciário. Por isso, essa é uma decisão que só é possível na Justiça. Muitas pessoas falam para mim, tive o pedido negado no INSS, posso fazer um recurso dentro do INSS? Pode, fica à vontade, mas vai ser negado. Algumas decisões só são ganhas na Justiça. Tem mais um advogado aqui que se manifestou, o nome dele é Diego Cherulli, ele é do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele reforça que a ampliação dos critérios pode ser aplicada a qualquer trabalhador, não só para essa doméstica, mas para um trabalhador rural, para um trabalhador da construção civil, enfim, são várias outras funções que se enquadram dentro dessa situação. É claro que no caso da doméstica e diarista, essa análise do conjunto é mais comum, mas poderia ser aplicada a outros profissionais. Então, portanto, só para a gente entender uma questão aqui da uniformização, que você vai ouvir falar muito em todos os benefícios do INSS. É trazer as decisões da Justiça para dentro do INSS, eles pretendem isso no futuro para que você não procure a Justiça. Então, existem casos que hoje, hoje, 14 de maio de 2021, se você for lá na Justiça, você vai ganhar. Agora, se você levar no INSS na perícia aquele monte de documentos, você vai ter o seu pedido negado, porque eles não olham o conjunto da coisa. Além disso, tem que ser analisado a idade do segurado, se ele tem condições de retornar ao mercado de trabalho ou não, o grau de instrução, se ele tem o estudo necessário para retornar a atividade de trabalho, entre outros fatores, a região que ele mora, se tem como acomodar esse trabalhador. Às vezes, ele é um trabalhador do campo, mora numa cidade pequena, não tem outras profissões, sendo que o juiz é obrigado a aposentar essa pessoa sem direito à reabilitação. Então, entendido isso, eu espero ter esclarecido essas necessidades. Vamos falar aqui quando esse benefício é possível, a aposentadoria por invalidez. Quando o segurado do INSS está permanentemente incapacitado para o trabalho por doença ou acidente que tenha direito à aposentadoria por invalidez. As pessoas perguntam, o que tem que estar inscrito no meu laudo médico? Permanentemente incapacitado total para toda e qualquer atividade de trabalho. Ou seja, está incapacitado pelo resto da sua vida para qualquer atividade de trabalho. O ideal seria isso, mas ninguém coloca isso. A definição do que é uma incapacidade total e permanente para o trabalho, porém, deve ser de interpretações diferentes do INSS e na Justiça Federal. Então, a definição do que seria essa incapacidade total e para o resto da sua vida para o trabalho, ela é diferente hoje dentro do INSS e na Justiça. O INSS sempre vai querer reabilitar essa pessoa e nem sempre a pessoa tem condições de ser reabilitada por diversos fatores que nós falamos aqui nesse vídeo. O que diz a regra para pagar a aposentadoria por invalidez? O INSS cumpre regras estabelecidas na lei. Em resumo, o que precisa para você receber segundo as regras que existem na lei? A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por exame realizado por um perito médico. O surgimento ou agravamento da incapacidade precisa acontecer em um período em que o trabalhador está segurado. A incapacidade só é permanente de ser se a reabilitação por algum trabalho não for considerada possível. Então, a incapacidade para uma atividade de trabalho só é permanente pelo resto da sua vida se a reabilitação para um trabalho não for possível. Essas são as condições que o INSS considera. E o que a justiça considera nesse caso? A justiça considera as mesmas regras do INSS para pagar a aposentadoria por invalidez, mas também pode avaliar as condições sociais e econômicas do trabalhador, como, por exemplo, só para a gente finalizar melhor, se o trabalhador tem idade avançada grau de instrução ou escolaridade, profissões exercidas ao longo da vida e conjunto de doenças do trabalhador. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui em São Paulo acaba de dar uma decisão que reforça a posição favorável aos segurados na justiça. Essa decisão concedeu a aposentadoria por invalidez a uma segurada doméstica que teve o direito recusado na perícia do INSS, perícia administrativa. Portanto, a perícia havia considerado que a doença ortopédica não impedia a reabilitação da doméstica em outra atividade, sendo que, além da doença, o problema de coluna, ela levou a um desvio de retina, fibromialgia, ou seja, o médico nem olha, ele vai num problema menor. Então, é por isso que eu digo não leve vários problemas, o INSS vai prejudicar você. Ao julgar o caso, porém, a justiça avaliou que a falta de escolaridade, a profissão, a idade impediam de recomeçar em atividade diferente daquela que ela exercia. Então, portanto, só na justiça a posição de ampliar os fatores que geram o direito à aposentadoria por invalidez não é aplicada no INSS. Por isso, após o benefício negado, trabalhadores que podem ter esse tipo de avaliação, precisam ir à justiça. No judiciário, há inclusive a orientação da Turma Nacional de Uniformização para que juizados especiais federais considerem os critérios socioeconômicos do trabalhador no julgamento. Isso não quer dizer que todo segurado que recorrer à justiça vai ter o direito assegurado. As decisões são tomadas caso a caso. Não adianta aquela conversinha meu vizinho aposentou rápido, o fulano conseguiu. Cada caso é um caso. Antes de ir para a justiça, é fundamental o cidadão primeiro pedir o benefício dentro do INSS. Como pedir lá no INSS? Os benefícios do INSS devem ser pedidos pelo telefone de número 135 ou pelo aplicativo meu INSS ou ainda por meio do site na internet o gov.br barra meu INSS. É importante que o cidadão possua um laudo médico e exames recentes que comprovem a incapacidade para o trabalho. Aquilo que eu sempre digo e sempre vou dizer enquanto esse canal estiver no ar aqui no YouTube. Enquanto o drone diário existir, estiver voltado para o INSS, nenhum problema de saúde, nenhuma doença, nenhum acidente traz incapacidade para o trabalho. A não ser que esse problema de saúde, essa doença ou esse acidente de trabalho lhe cause uma incapacidade de exercer a sua atividade de trabalho. Então se esse problema que você teve impede você de trabalhar, aí sim você pode pedir o seu direito. Então muito cuidado. Nós vimos aqui nesse vídeo que a uniformização das decisões no caso por exemplo aqui da aposentadoria por invalidez pode acabar com a sua aposentadoria. Ao mesmo tempo que o INSS nega na justiça eles vão verificar outros fatores além do seu problema de saúde. Então tem que ser feito um trabalho muito bem elaborado, estudado, orientado, documentação deve ser separada por seu profissional advogado e não levar documentos que o seu advogado não colocou ali para você. Levar muita coisa pode prejudicar você. Procure as orientações de um profissional. Eu espero que esse vídeo tenha orientado você em relação de que a sua aposentadoria por invalidez não é para sempre. O INSS pode chamar você para revisões e só o advogado pode ajudar você. Existem alguns casos que apenas a justiça pode dar os benefícios para vocês aí devido a esses fatores que nós falamos nesse vídeo. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. a função aqui do canal é abrir a sua ideia esclarecer as informações. Não é aposentar ninguém não é levar você para um advogado se você ver alguns advogados que tem aqui canal no YouTube que deixa um telefone alguma coisa assim eu não aconselho procura alguém próximo de você aí na sua região ali na sua cidade na OAB procure informação o advogado para entrar contra o INSS ele é particular é pago não é pela OAB porque você vai estar entrando contra o Estado então combinado não é caro é melhor conversar antes com o profissional para ver primeiro se você tem direito mesmo que for pedindo o INSS se você tem direito ao benefício se você tem chance de ganhar quais as possibilidades tudo colocado na mesa esclarecido olho no olho garanto para você que as suas chances de conseguir na justiça são muito maiores do que dentro do INSS dúvidas deixe nos comentários para que outras pessoas possam ajudar vocês respondendo ou para que eu se ler o seu comentário possa vir no futuro com outros vídeos iguais a esses para tentar ajudar espero de coração que tenha sido esclarecedor de que cada caso é um caso não existe uma decisão são várias e tem que se estudar com muito carinho por que eu não respondo uma pergunta aqui nos comentários agora quando alguém pede porque tem que ter o carinho do profissional pegar toda a sua documentação seu histórico analisar para te dar uma resposta 100% então procura valoriza aí o advogado da sua região forte abraço a todos muito obrigado pela sua companhia mais uma vez que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira hoje 14 de maio de 2021 lembrando sempre não é inscrito aqui no canal já se inscreve ativa o sininho para receber os vídeos compartilhe para ajudar outras pessoas se você já é inscrito meu muito obrigado Deus abençoe as nossas famílias até o próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe as nossas